Música Pessoal Ora viva ai, bom dia boa tarde ou boa noite não se esqueçam de deixar aquele joinha ai para o canal é sempre bom E hoje vamos ter aqui mais um Mais uma ronda aqui da Taça UEFA Vai ser Braga Zanitta aqui no campeonato do Braga Não sei se igual ao Love Soccer 2016-2017 simulação aqui no canal dos games fixe Bem, vamos lá Braga Zenit não vai ser nada fácil Ele tem uma super equipa Vamos tentar Vamos tentar Anderapinto para Rosic Algum cabelo Prontos E acho que fica assim Querem ver a outra equipa como eu estou a dizer Olha Ok Já é uma equipa de 1 milhão quase tudo Tem ali o Itzel Tem ali o Itzel Meicampo de 4 milhões e meio Cando de jogador Bem Vamos que vamos Vamos a ver se conseguimos ao menos um empate de 7-1 Não perder não, sofrer golos é muito bom Vamos ver Vamos ver se a gente consegue sem super gols Não vai ser fácil Não vai ser fácil Não vai ser fácil Veis Veis Anda Sai Sai Muitas Muitas Oh Merda Brinca Brinca Jogam muito pela bala Jogam muito pela bala Intel drifting E sua tática não pode ser Esta tática Esta tática não e pode ser Esta tática Mudou a tática Isso foi uma versão fantástica A tática não pode ser porque temos uns apanhados prevenidos. Bem, não sofrei golos. Já não está porque estamos a ganhar. Juízo. Vem um zero e já canta lá para eles. Eu já sabia que são jogos muito... Boa, 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 boa. Epa, ih, meu deus. Vamos, 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 vamos. Vamos Mateus, vamos. Vamos, vamos Diaby. Boa. Boa. Diaby. E a gola. E a gola. E a gola. Diaby. Está ela. Está ela aos 30 minutos a fazer o empate. Já não é mau, já não é mau. Já não é mau empatezinho. Vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Estes momentos finais da primeira parte emocionantes. Já estás. Já estás. Penalti. 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 Seu árbitro. Boa, 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 boa. Primeira parte. Um, um. Bem. Bem, não menos o mal. Isso é melhor. Se a gente não tivesse sofrido golo. Mas, pode ser mesmo assim. Vamos ver o que é que isto acontece aqui. Deve ser uma segunda parte. Outra vez. Já, já vem. Aí está. Aí está. Ai. Jesus. Ia ser de golo. Ia ser de golo. Anda. Mal, mal, mal. Agora tivesse mal. Isso. Isso. Esta era boa. Não consigo dar efeito na bola. Tira a bola de lei. Boa. Boa. E vamos ali. Ah. Era bem metida. Era bem metida. Sim, senhoras. Era bem metida. Não temos laterais. Sai daí. Boa, Matheus. Boa. Boa. Vais cá que tiraço! Que tiraço! E aí estamos nós na reviravolta! 2-1 para Braga! Dois golos do Diaby! O homem está imparável! Boa! 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 Sustém! 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 Meu deus! 3 a 1 era demais! 3 a 1 era demais! Da flip! Da flip! Ai! E acende! E acende! E não foi! Isto é que é mesmo aquelas coisas! Ai! Ai! Jesus! Que sorte! Estes gajos estão a ter! Que sorte! Que sorte! Ai! Jesus! Que grande a jogar-se que o Braga está a fazer agora! É isso! Mais um Luzinado! Quem é? Deixa eu ver! Luzinado pelo Luzinado! Que jogão assistimos aqui hoje na Padreira! Que jogão! 2 a 1! 2 a 1! Vence o Braga! Espetáculo! Pensava que ia ser perdida no iluminatório! Mas ganhamos! 2 a 1! Bela vitória! Bela vitória aqui no estádio da Padreira! Como é que aconteceu? O estádio da Padreira! O estádio do Braga! E vamos nós! Uma grande vitória 2 a 1! Espero que tenham gostado! Beijinhos e abraços! Fui! Até a próxima! Divirtam-se! Sejam felizes! E até ao próximo vídeo! Tchau, tchau!